Olá, aqui é a Joyce Santiago Now e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de agosto. Eu sei que no vídeo passado das minhas leituras do mês eu comentei que eu achava que eu não ia conseguir ler muito nesse mês de agosto por causa da Bienal e toda a correria, mas aconteceu que no fim eu acabei lendo oito livros e tá certo que aqui no meio tem duas HQs, mas tudo bem, tá valendo. Então eu vou começar por elas. O primeiro mangá que eu li então nesse mês foi Fragmentos do Horror, do Junji Ito. E isso aqui, por incrível que pareça, é o meu segundo contato com mangás. Eu não costumo ler muito porque eu não gosto muito de ter que ficar comprando, 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 sabe? Eu gosto de edições únicas e esse aqui é uma edição única, então são oito contos dentro da mesma edição. E esse artista, então, japonês, ele é bastante renomado dentro do gênero do terror. Então eu gostei de ter de volta esse contato com mangás e também conhecer um artista super conhecido. Gostei muito dos contos que eu encontrei aqui. Não tem como eu falar muito sobre as histórias, porque enfim, são contos curtinhos, mas tem um ou dois contos aqui que me chamaram muito a atenção. E se vocês gostam do gênero, eu acredito que vocês vão gostar muito. E sem contar que a edição tá muito bonita, é encapadura, ela é toda trabalhada em verniz, não vai aparecer no vídeo, mas além de bonita também é muito boa e eu super recomendo essa leitura. A segunda caquinha que eu peguei nesse mês foi Witches, então, também lançado recentemente pela Darkside. Essa caquinha tem a autoria, então, do Scott Snyder. Aqui o autor vai desconstruir mesmo tudo que a gente conhece sobre bruxas e vai apresentar umas criaturas muito mais terríveis, assim, e assombrosas. E eu gostei muito, obviamente, eu gostei muito das cores usadas. Eu falei isso no meu book haul do mês de agosto, mas vale a pena falar de novo. Toda cor recebe uma sobreposição de camada em aquarela e dá um detalhe todo diferenciado na HQ. Aqui pode perceber algumas coisas. E eu gostei muito, gostei muito da história. Eu não achei que eu ia ficar tão impressionada com uma HQ de terror, porque a gente sabe que livros de terror, HQs, enfim, tem uma certa desvantagem aos filmes que contam com uma série de elementos que contribuem pra que tu se assuste, pra que tu sinta medo. E eu fiquei bastante feliz em perceber que é possível também ler uma HQ. Outro livro que eu li nesse mês foi A Prova de As Cores do Amor, da Camila Moreira. Esse aqui é um lançamento, então, da autora. Eu nunca tinha lido nada dela, apesar de ter outros livros da Camila aqui em casa. Mas acabou que eu nunca, enfim, nunca sobrou um tempinho e eu nunca consegui pegar um livro dela. Então, sendo o meu primeiro contato, eu não sei se de repente eu comecei errado, sabe? Mas esse livro, apesar de abordar assuntos bastante relevantes, assim, como o racismo e também relacionamento abusivo familiar entre pai e filho, eu não me conectei muito com os personagens, sabe? Eu não senti química entre os protagonistas. Eu acho que tudo que aconteceu com o Henrique e com a Silvia aqui dentro dessa história foi muito automático, sabe? E eles tinham algumas atitudes bastante imaturas. E eu, não sei, de repente talvez eu esteja muito velha pra isso, ou talvez eu já tenha perdido a paciência pra certas coisas. Eu achei um pouco demais, sabe? Coisas que tu consegue resolver com diálogo. Pra quem não sabe, então, As Cores do Amor é um spin-off de oito segundos, que foi um outro livro que foi lançado pela autora. E aqui, os personagens de oito segundos, eles vão aparecer dentro dessa história e também vão ganhar uma certa relevância. Então, quem quer matar a saudade, então, daqueles personagens, vai poder encontrar eles aqui dentro. Outro livro que eu li esse mês foi Aconteço que Acontecer, de uma autora nacional, a Sueli Lazari. E isso aqui é um lançamento, então, que saiu pelo selo do Novo Século, novos talentos da literatura brasileira. E aqui a gente vai ter um romance com uma personagem que já passou por muita coisa na vida. A Sofia estava em um relacionamento muito longo, ela já era noiva, e ela acabou sendo traída, então, com a melhor amiga dela, no pior cenário possível. E, paralelamente a isso, ela também perdeu o pai, muito precocemente, assim, de uma forma inesperada. E todos esses problemas, de uma vez só, vão despertar uma série de problemas internos dentro dela. E aqui a gente vai acompanhar ela, então, lidando com todos esses conflitos, tentando dar a volta por cima na vida dela, recomeçar, e também encontrar um novo amor. Ela vai trazer profundidade através dos seus personagens, e eu super adorei acompanhar isso. E eu super recomendo também, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer. Outro livro que eu peguei esse mês foi Casado Até Quarta, que é o primeiro volume, então, da série Noivas da Semana. Essa aqui é a nova aposta, então, da editora Veros, depois que o pessoal ficou meio que órfão da Garota do Calendário, que era uma série de 12 livros. Essa série, então, tem sete livros, um para cada dia da semana, e aqui a gente pode acompanhar todas as capas já. Eu acho que já foi lançado até Conquistado até Terça, falta só esses dois para ser lançados, então, não vai demorar muito para essa série ser concluída. E o que eu posso dizer é que eu super gostei dessa história, é uma história bem, bem clichê, gente. Assim, é um relacionamento de conveniência. Aqui, o protagonista, que é o Blake, ele é super rico. Ele, na verdade, faz parte da nobreza britânica. Ele é um duque, mesmo, nos tempos de hoje. E o pai dele, quando ele faleceu, né, para o Blake conseguir manter o título dele e, enfim, a fortuna que ele deixou para ele, ele precisa se casar antes do próximo aniversário dele. Então, é por esse motivo que ele vai atrás da Samanta, que é a dona da agência Allianz, que é uma agência de casamentos, tá? Só que, obviamente, que no primeiro encontro ele já vai se encantar com a própria Samanta. Ela não está no catálogo ali de pretendentes, mas ele vai fazer uma proposta milionária para ela. E ela, como precisa muito desse dinheiro, ela vai acabar aceitando. Enfim, gente. Vocês podem pontuar todos os acontecimentos que vai acontecer nessa história. Mas eu posso dizer que a escrita da Catherine, que é a autora desse livro, é muito boa. Ela sabe guiar a história. E mesmo assim, beirando o clichê, ela consegue criar uma história divertida, encantadora. E eu super adorei. E agora, com certeza, eu vou continuar lendo essa série, porque eu fiquei completamente encantada. O outro livro que eu peguei nesse mês foi Paola, Proibido para Menores. Esse é um livro também de autor nacional. E isso aqui a gente vai acompanhar a história da Paola, que na verdade é a Paula. Ela dá bastante ênfase disso logo nas primeiras páginas do livro. E aqui, literalmente, a gente vai acompanhar toda a trajetória dela, desde a adolescência até a vida adulta. E toda essa história vai se passar no bairro Moca. Então, eu entendi que o autor criou uma ficção dentro de um bairro onde ele tem muito carinho. E esse livro aqui, conforme diz o título, ele vai trazer algumas cenas mais pesadas, assim. E também vai ter bastante cenas sensuais. Então, não chega a ser um erótico, mas ele vai trabalhar esses assuntos com bastante clareza. Porque, enfim, a gente está acompanhando a trajetória de uma mulher que está se descobrindo. Uma adolescente que está tendo suas primeiras experiências. Enfim, tudo isso é relatado com muita clareza aqui. E eu acredito que o autor, ele soube trabalhar isso muito bem. O outro livro que eu peguei foi Uma Noite Inesquecível, da Lisa Cleipas. Esse aqui é o quinto livro da série As Quatro Estações do Amor. A princípio, essa série seria de quatro livros, né? Que é um livro para cada uma das quatro amigas. Mas a autora fez esse livro aqui. Esse livro se passa no Natal. Então, eu acredito que era para ser um conto mesmo de Natal. Mas ele acabou virando livro e acabou chegando aqui no Brasil. Então, com essa capa que eu achei muito bonita. E super combina com os outros livros da série. E aqui a gente vai acompanhar a história de um outro casal, tá? Que vai se conhecer nesse final de semana de Natal. Mas também vai aparecer os nossos outros protagonistas tão queridos por nós. Então, as flores secas todas vão estar contribuindo para que esse casal aqui, enfim, fique junto. Aqui o protagonista vai ser o Rafe, que é irmão da Lilian. É o irmão mais velho. E o Rafe, ele é aquele personagem que sempre fez tudo que o pai mandou. Então, ele está com o casamento arranjado com a prima da protagonista desse livro. E a personagem feminina aqui, que é a Hanna, é um exemplo de menina, sabe? Que segue todas as regras da aristocracia naquela época. Ela é toda certinha. Ela fica horrorizada com o que a Natalie, que é a prima dela, que é a prometida do Rafe, na verdade faz, assim, com os outros pretendentes dela. Então, é um livro também muito divertido, como todos os livros da Lisa Cleipas. E eu gostei muito de matar a saudade dos outros personagens nesse livro aqui também. O último livro que eu li nesse mês, então, foi A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafon. Esse livro foi uma recomendação da Tamiris, do Resenha dos Sonhos. Eu acho que esse é um dos livros preferidos dela. E quando surgiu a oportunidade de eu solicitar para o editor esse livro, eu acabei me dando essa chance, então, de conhecer esse best-seller, que agora ganhou uma nova edição pela Suma. E eu fiquei muito feliz, porque, gente, esse livro é simplesmente encantador, sabe? Aqui a gente vai conhecer a história do Daniel e do pai dele. E quando o Daniel fez uma certa idade, o pai dele levou o Daniel para o cemitério dos livros. E lá ele poderia escolher qualquer livro que ele quisesse. E ele acaba escolhendo, então, A Sombra do Vento, que é do autor Julian Carax. Basicamente, todo o desenvolvimento dessa história vai estar centralizado nesse livro, A Sombra do Vento, e nesse autor, o Julian Carax. Porque o Daniel gosta tanto desse livro que ele lê, que ele vai tentar ir atrás de outras obras do autor, então ele vai acabar investigando. E um fato bastante curioso é que todas as obras desse autor estão extintas. Alguém está pegando esses livros, compra esses livros e queima. E ele vai tentar investigar por que essa pessoa está fazendo isso. Eu não sei se eu posso falar muito além disso. Eu não quero atrapalhar a experiência de leitura de ninguém. Mas o que eu posso dizer é que eu super me apaixonei por cada um dos personagens dessa história. Me apaixonei pelo Julian, pela história do Julian. Me apaixonei pelo Daniel, pela história do Daniel. Que também vai se desenrolar paralelamente com a investigação que ele faz com o Julian. A gente também vai acompanhando o amadurecimento do Daniel. E todos os personagens, como eu falei, são cativantes. E tu fica completamente encantado por essa história. Enfim, se vocês não conhecem ainda esse livro, eu recomendo que vocês conheçam. Porque é uma leitura muito gostosa. É encantadora. E tu vai conhecer provavelmente personagens que tu não vai se esquecer pelo resto da tua vida. Essas foram as minhas leituras, então, de mês de agosto. Como eu disse, eu fiquei bastante surpresa por eu ter conseguido ler toda essa quantidade de livros. Porque a partir da segunda quinzena eu já estava uma pilha para pensar o que eu tinha que organizar para conseguir ir para a Bienal. E deixar tudo programado aqui no Estão Diagonal, em todas as redes sociais. E eu fiquei super feliz. Eu gostei bastante das minhas leituras. É isso. Espero, então, que em setembro eu consiga repetir a dose. Que eu consiga ler tanto quanto eu li nesse mês. E a gente se vê, então, no próximo vídeo de leituras. E até a próxima. Tchau! Tchau!